É muito ruim a dor de dente, cara. Eu nem sei como eu tô jogando LOL. Inclusive, a dor de dente, nossa, eu só ganhei hoje, cara. Olha isso. Dor de dente 1v9, cara. Só a dor de dente pra tirar o estresse do LOL. É que uma dor máscara a outra, exatamente. Nossa, eu tô tudo com febre, cara. Agora, tipo, eu tô com febre, é verdade. Eu tô com febre, é verdade. Porque, tipo, eu tô... Minha testa tá super quente e eu tô com... Eu tô suando... Tem termômetro aí? Eu não preciso ter termômetro aí. Eu sei isso que eu tô com febre. Eu não vou enfiar meu termômetro no cu, chat. Para de encher meu saco. Enfiar no cu é do sub, cara. Ó, tá pitando. Cara, a Morgana salvou o EZ, cara. Tipo, ela deu o Black Shield no EZ e morreu. Ela podia ter usado o Black Shield nela e saído do vil. Eu quero pegar essa barricada. Eu quero pegar essa barricada. Pegamos? Pera, a gente pegou a barricada, chat? Eureka! O Broncos tá sem ult, mas ele acha que tá no Blue e vai bot agora. Beleza. Tá aqui já. Tá 3D. Tá bom. Eu vou aproveitar e vou base. Não tem nada pra ele fazer bot. Não tem Drake. Tipo, 2 minutos pro Drake, tá? Ah, esse parâmetro vai descer. Isso foi bem grande, cara. Porque agora é a wave da catapa. A gente vai pegar bastante barricada nisso. Eu vou até ultar, cara. Acho que eu vou resetar de novo, cara. Gragas bot de novo. Ó, é a segunda vez que o Gragas desce. O nosso jungle, ele devia ter feito o arauto, cara. Cuidado! O Yone tá midi ainda. Eu sei, eu sei. Cara, eles não fizeram a porra do Drake. Isso foi muito bom. Ok. Cara, tem um Gnarr aqui. Mano, o Gnarr deu TP bot. Olha o tamanho da wave que ele perdeu top. E ainda perdoe ela dar recado. Ok, eu vou ficar pro Drake. O Yoda tá descendo, hein? Yoda não. Yoda. O Yone. Tá safe, tá safe. Mano, o Drake já é nosso, cara. Foda que eu vou ter que resetar. Eu vou perder bastante coisa. Não, acho que não perco nada. O EZ demora pra puxar lane. Deixa eu ver. Tá safe, tá safe, tá safe. Não perdi nada, não, cara. Vai pegar barricada não, vagabundo. Vai pegar barricada não, parça. Chega, Hanlon. O Gronk, você tem ruim? Não sei. Tá aqui, tá aqui. Tem mais gente aqui. Eles não estão sozinhos. Não é possível. Olha, ele tá vindo pra frente de uma de mim. Tá aqui, tá aqui. Vá nele. Cuidado, tem muita gente aqui. Coitado da Lulu, cara. A Lulu foi um herói sem capa. Vou tentar fazer um bagulho que talvez dê errado. Se liga. Não, 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 não. Sem errado. Não, 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 não. Não, Mario Taddy. Mario Taddy. Só puxa aí que nem o bão. Finge que você é bobo. Finge que você é bobo. Finge que você é bobo. Não existe um protótipo. É. É. Boa, mano. Até parece que você é bobo de verdade, velho. Lulu, Lulu. Gratão. Não, tem gente na esquerda. A Lulu sovou seu cu, hein? Cara, eu só quero ir base, mano. Vou tentar. Eu só quero ir base. Eu tô com 2k de gold. Pelo amor de Deus, deixa ir base. Finge que você é bobo. Finge que você é bobo. Não, não. Chega de bobo, bice. Finge, tô fingindo, tô fingindo. Nossa, o EZ errou o Q com o cara stunado, mano. E como ele conseguiu fazer isso, cara? O Grão tá indo direto, hein? Ah, esse matei o Grobos. Ó, o Drake é nosso ainda. Não compensa se eu tá com o W quando o cara foi levar picota assim? Não. Só se eu tiver mais maquininhas tacadas, aí compensa. Naquela situação eu não tinha, porque eu gastei minhas maquininhas no Drake. Cara, tipo, dá pra gente roxar um barão, viu? Será que agora dá? Dá. Ó, matei o EZ, cara. Caralho, o Bueiro de EZ, ele é um ótimo jogador de street. Ó, granada! Nice, sortei dois, cara. Que elo é isso? Grande mestre? O último game era o jogo de grande mestre. Cara, sai daí. Não. Caramba, levei cá, velho. É, eu sei, cara. Por que você ficou... Todo mundo já tava reclamando, você ficou lá de bobo. Não briga comigo, cara. Cara, eu tô com febre, você não pode brigar com ele. Ó, tô no flat. Sim! Sim! Por favor, sim! Sim! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Nossa, eu acertei dois caras no stun ali, cara. Meu time, eles não tão jogando em volta de mim, cara. Nice, matei o EZ, cara. Sim! Acho que dá bom agora, velho. Eles não matam, Daryl, não. Não matam, né? Boots, vai nascer a alma, velho. Sim, eu tô indo pra lá, gente. Ixi, a gente vai precisar da saúde, hein? Pega o... Vou ter que resetar, cara. Nice, mataram a Morgana. Ai, cara, você tem linha de gold, velho. Eu não posso ficar aqui, eu tô muito low. Nossa, vocês vão ter que segurar sem eu, cara. Ó, a Morgana morreu, calma, tem tempo. Ai, graças a Deus. Nice, 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 nice. Drek, 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 arrumar, arrumar, arrumar. Frialma? Acabou, acabou. Frialma. Ah, não acredito! Ele ia dar um face check. Burro do caralho! Puta que pariu! Por que ele saiu do matinho? What the fuck? Vamos mochar aqui e a gente vira neles. Mano, a gente... Ai... Morri. Ah! Colei o bar, né? Ficou. Acabou a novela do bar agora. Guardando a última? Cara, eu morri de infarto ali, cara. Eu morri pra nada, tá ligado? Foda-se, foi... Foi free win do mesmo jeito, chute. Eu tomei ultimate do Gragas, do... Do William Bonner, do... Nossa, o William Bonner morreu 12 vezes no jogo. Caramba, esse game é isso aí, foi clean, gratão. Morreu duas vezes, só. Eu quero ver uma jogada, chat. Essa aqui, ó. Se liga. Ó, tentou militar, eu saí de ladinho, me escondi na bunch. Tentei ali. Agora eu vou sacar a Double Stool aqui em cima. Ó! E eu vou matar o EZ, cara. E aí Ah! Ah! Ah!